Foi assinada no final da tarde dessa quinta, 16 de novembro, no gabinete do prefeito, a ordem de serviço para a reforma e adequação do estádio municipal Joaquim Alves de Souza, que fica no bairro Campo Novo. Nós tivemos uma negociação fechada com o Real Noroeste para que eles passem a mandar os jogos deles aqui e passem a ser um time de barra de São Francisco. Então nós vamos agora fazer uma reforma para adequar o campo às regras da Federação de Futebol para receber campeonato estadual, para receber campeonato da Série D e receber também o ano que vem a Copa Brasil. A cidade vai pujar futebol ano que vem, são quatro competições, a Copa do Brasil, que é um campeonato nacional, vai também o campeonato capixaba, a Série D, que também é um campeonato nacional, que a gente tem a expectativa que o Real Noroeste vá para a Série C. Isso vai ser bom para a Barra de São Francisco, vai ser bom para o Real e nós vamos ter agora o futebol profissional que a população tanto gosta, a população da região aqui, Mantena, Aguadoce, Águia Branca, Mantenópolis, Ecoporanga, juntando com o nosso povo aqui para prestigiar o Real Noroeste e ter uma representação no futebol profissional. O investimento é de mais de 414 mil reais, com prazo de execução da obra para 60 dias. A empresa responsável é a Consórcio Soberana Solo Construções e o prazo contratual é de 12 meses. Nós estamos muito felizes porque a nossa cidade tem a ganhar, porque os torcedores, a maioria, são de Barra de São Francisco, o comércio vai ganhar com isso, nossas crianças vão se inspirar. Na verdade, isso é um sonho, né? Desde o início do clube, né? Eu venho com essa, tive essa intenção, tive esse sonho de a gente estar aqui junto, já que eu sou, além de franciscense, morador da cidade, entendeu? O campeonato brasileiro aqui dentro da cidade, né? Nada, são oito jogos, que são oito estados diferentes que vai vir aqui para dentro, né? Com certeza isso vai ser, vai trazer um esforço, vai ser muito bom porque vai trazer para a cidade um ganho.